Então, o dia 24 é um dia especialíssimo para todos nós. Estarão julgando o ex-presidente Lula, que é possível candidato do campo democrático popular nas eleições deste ano. E há, para os golpistas de agosto de 2016, a intenção de evitar que o presidente Lula possa ser candidato. Nós temos que lutar para garantir que o presidente Lula possa ser candidato, sim, porque não, e o povo depois decidir pelo voto se o elege ou não. Eu quero ser cabo eleitoral para que ele volte a ser o presidente da república. E conto com todas e todos vocês, para as manifestações que vão acontecer agora, o dia 24. Aliás, elas já começam um dia antes ou dois dias antes também. E é importante que a gente se disponha a participar de todas essas manifestações, com todos os movimentos, os campos progressistas, democráticos do país, inclusive de fora do país, que vão estar aqui presentes, com toda a disposição. Então, todas e todos, no dia 24 e até mesmo antes, no dia 23, no entorno, aqui em Porto Alegre, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, afirmar a nossa cidadania e o protagonismo do povo para as decisões mais importantes que temos pela frente. Uma eleição que, de antemão, já queiram excluir o ex-presidente Lula de ser candidato, é uma eleição fraudada, já por antecipação. Então, nós temos que dizer isso de viva voz, com paciência, com firmeza, mas com presença aqui nesse ato. Conto com todas e todos vocês. Eu sou também convocado, mas me sinto satisfeito e honrado com o compromisso de também convocá-los e convocá-las. Vamos nos encontrar no dia 24.